Bem-vindo viajante do tempo! Hoje vamos fazer uma jornada fascinante até a Europa do passado, quando o poder estava nas mãos de uma única pessoa, o rei. Estamos falando de um absolutismo monarca, um período em que a figura do monarca era tão poderosa que quase chegava a ser divina. Mas antes de começarmos nossa viagem, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo para não perder nenhuma de nossas incríveis aventuras pela história. Agora vamos voltar no tempo para conhecer melhor o absolutismo monarca. Imagine que você vive em um país em que o rei é o senhor de tudo e de todos. É ele quem toma todas as decisões sem precisar consultar ninguém. As leis são feitas por ele e apenas ele. E todos os seus surdos devem obedecê-la sem questionar. E se você pensa que essa parte é a mais assustadora, saiba que os monarcas absolutos também acreditavam que tinham direito divino de governar. Isso mesmo, eles se consideravam escolhidos por Deus para comandar o povo e não deviam satisfações a ninguém além do próprio criador. Mas não pense que essa vida de rei era fácil. Muitos monarcas absolutos viveram cercados de intrigas e conspirações. Além disso, nem todos os surdos estavam dispostos a aceitar a vontade do rei sem questionar. E muitos acabaram se rebelando contra a tirania do regime. Os monarcas absolutos usavam a burocracia como uma forma de manter o controle. Eles criavam um sistema de funcionários leais ao rei que eram responsáveis por administrar o país e garantir que as ordens do monarca fossem cumpridas. Esses funcionários eram escolhidos a dedo e recebiam favores e recompensas em troca da fidelidade. Além disso, os monarcas absolutos também contavam com o apoio da igreja. A religião era muito importante na época e muitos reis usavam a fé como uma forma de fortalecer o próprio poder. Eles usavam a religião para justificar suas ações e convencer as pessoas de que o poder do rei vinha diretamente de Deus. Outra forma de concentração de poder era a utilização da força militar. Os monarcas absolutos costumavam ter um exército particular, formado por soldados leais ao rei. Esse exército era usado para reprimir revoltas e opositores e garantir que o poder do monarca fosse mantido a todo custo. A burguesia, que era formada pelos comerciantes e empresários, tinha conquistado grande influência econômica na época. Os monarcas absolutos perceberam que poderiam se beneficiar dessa influência para fortalecer o próprio poder. Em troca, a burguesia recebia favores e privilégios como isenções fiscais e monopólios comerciais. Essa aliança foi importante porque a burguesia tinha interesses diferentes dos nobres, que eram os antigos detentores do poder. Enquanto os nobres se preocupavam com as tradições e a manutenção do próprio status, a burguesia queria expandir os seus negócios e aumentar os seus lucros. Com a aliança com o rei, a burguesia passou a ter mais espaço para crescer e se desenvolver. Além disso, a aliança com a burguesia também ajudou a fortalecer a economia do país. Com mais investimentos e negócios, houve um aumento da produção e do comércio, o que gerou mais riqueza para o país como um todo. O absolutismo monárquico teve seu auge aproximadamente do século XV ao XVIII, período em que os monarcas exerceram poderes absolutos sobre o Estado e sobre o povo. No entanto, é importante lembrar que o absolutismo monárquico não foi homogêneo em todos os países. Cada país teve suas particularidades e diferença na forma como o poder foi exercido. E houve também resistência e oposição ao poder dos monarcas absolutos. Além disso, é importante destacar que o absolutismo monárquico foi marcado por mudanças e transformações que pavimentaram o caminho para a consolidação dos Estados nacionais e que nós iremos abordar individualmente alguns países em outros vídeos. E assim, viajante do tempo, concluímos mais uma jornada pelo passado. Foi incrível viajar por essa época tão peculiar e entender como o poder absoluto foi exercido pelos monarcas europeus. Mas agora eu tenho um convite especial para você. Quer continuar viajando com a gente, por outras épocas históricas, conhecer personagens fascinantes e se divertir aprendendo? Então inscreva-se já no nosso canal Viagens na História. Aqui você vai encontrar conteúdos incríveis sobre diversas épocas históricas contadas de uma forma divertida. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma viagem pelo tempo. Junte-se a nós nessa aventura e vamos juntos de gravar os mistérios do passado. Tchau.